Abertura 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 Gl overstênio Abertura 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 Aquilo Abertura É como o verão, quente o coração Solta de repente para ver a menina que vem Ela vem sempre tem esse lado do olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sem, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Deixa então, eu falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, eu falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, eu falo só, digo ao céu, mas você vem Obrigada O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar pros braços do meu chocó Saudade assim faz doer e amar até que nem gilom Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Ela achar um calor e quem sabe me amar Vem, o teu sorriso é pequeno O teu beijo tem que ver E tá querendo me apaixonar Seguro o papo, eu sou a música Larauê 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 Do mundo de seu povo Obrigado, foi um dia maravilhoso. Obrigado, foi um dia.